Homem sem Deus, sem elo, ganância Fé esquecida, mantém a distância Destrói o seu mundo, constrói o castelo Acorda no inferno, sente o prazer Depois vem sofrer, que na retidão Só resta você, o foco é a cruz Não saia da luz, o tempo se esgota Procure Jesus Epidemia sonora Servo rei Majestic A máfia positiva da rima Quero seguir sequentemente na verdade, na liberdade E poder me expressar Tem um rap na veia, eu presbico do meu dedo Na selva de concreto, em madeira e minha vossa está no ar Ei Brasil, coração que bate a mil Meu rap é que é boloso, poderoso, mais rápido que uma bala de fuzil O pesadelo do sistema, não abaixa a cabeça Eu tô firme na missão, não me vendo, não me entrego de bandeja Mais lamentável ver que tem fula no que, eu não entendi nisso Alienado pela TV, manipulado pelos que Andou sozinho, perdido no caminho do abismo Só Epidemia sonora, barro de pau, velho, cara, Jesus Nem falta se você gosta ou não gosta, fala na verdade Libertando pessoas de prisões Sou de crise, sou do rap, vai der, vai de vet Sendo caminho das ilusões A cada segundo, mais um defunto, vítima do cospe-chumbo Mundo sobre mundo, de vagabundo, se ruma e o atum Assunto verídico é troca de tiro, mais um maluco perdido, mais um homem que chora, chora Deus no crime, no crime, no crime, vai ver que tantas e tantas covas Mas um bandido morto, vem pro que o demônio tá solto, 70 e feroz Homem, mas sem Deus, sem elo, ganância Fé esquecida, mantém a distância, destrói o seu mundo Constrói o castelo, bota no céu, acorda no inferno Sente o prazer, depois vem sofrer Que na retidão, só resta você O foco é a cruz, não saia da luz O tempo se esgota, procure Jesus Homem, mas sem Deus, sem elo, ganância Fé esquecida, mantém a distância, destrói o seu mundo Constrói o castelo, bota no céu, acorda no inferno Sente o prazer, depois vem sofrer Que na retidão, só resta você O foco é a cruz, não saia da luz O tempo se esgota, procure Jesus Seja bebida, se eu vou de ouvir Eu posso me ferir, mas não me dou pro vestido Eu paro, recupero, ganho a força e vou avante Tio certeza da vitória, sou de Cristo, sou lavado pelo teu sangue Eu acredito no amor Por ela eu vou pra guerra Uma vez que você acerte, nunca mais abandona ela O que seduz, um homem não satisfaz o espírito Segue o caminho, levado por anjos malignos Contos caídos, falidos, desfalecidos Sai da minha frente, se joga e tu dá honra, meu Cristo Que enfrentou a morte, se sorte, mais forte foi a crença Ao terceiro dia, me diga a vida em evidência Ações geram ações Pra um ou pra multidões Ações geram, ações geram, ações Homem sem Deus, sem elo, ganância Fé esquecida, mantém a distância Destrói o seu mundo, constrói o castelo Do céu, acorda no inferno Sente o prazer, depois vem sofrer Que na retidão só resta você O foco é a cruz, não saia da luz O tempo se esgota, procure Jesus Homem sem Deus, sem elo, ganância Fé esquecida, mantém a distância Destrói o seu mundo, constrói o castelo Do céu, acorda no inferno Sente o prazer, depois vem sofrer Que na retidão só resta você O foco é a cruz, não saia da luz O tempo se esgota, procure Jesus Todo do céu, acorda no inferno